Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui o vídeo gameplay do jogo Zumbi Apocalipse. Bom, aqui no menu é demonstração, é simples, tem help, options, ajuda e opções, que é um to play, como jogar, dicas, né? Controles do jogo, settings, opções, né? Britney, música, volume, a voz do personagem, vibração, game chat, crédito, tá? Vamos para o jogo, aqui a opção de jogar multiplayer em casa, achievements, ledboards, e para liberar o jogo completo. Bom, vou na opção single player, vou no dia 3, que tem bastante zumbi, o modo não dá para selecionar na demonstração, apertar o A, continue. E vou selecionar o personagem, no caso eu quero esse segurança aqui. Vai carregar aí. Começou, que é simples. No analógico em cima do T-Pad, você anda, e no outro analógico você atira. E em volta do mapa tem armas para você pegar, no caso eu peguei essa super metralhadora aí. Vai matando todo mundo. Aí, ó, bem legal. Então, uma dica para vocês, nessa fase, você fica com a serra e fica apontando para lá, que os zumbis nunca te percam. Fica com o dedo no RP que a serra abre. Mas eu vou na metralha, né? Morre! É só mexer no analógico que atira, que você se larga do zumbi. Olha, tá bem legal o tesouro. Apocalipse de zumbi. Larga. Bom, eu vivi o dia. Agora eu vou em outro mapa. O cara foi um palavrão. Muito escroto que, tipo, no final eles dançam tipo uma dancinha, né? Continui. Vou no dia 2, que é um mapa diferente. Escolher a mulher agora. Aí, tipo, o que que é isso? É um ferro velho? Essa arma é nova aqui. Vou mostrar pra vocês. Tipo, se fosse uma granadeira. Esses zumbis aqui atiram. Eles atiram. Uma dose. Então, tomem cuidado. Olha lá, eles atiram. Pega a granadeira de novo. Granadeira boa. Bom, essas mulheres aqui, elas... Eu dou uma dica. Vocês salvem elas, porque vocês ganham dinheiro. Olha lá. 250 milhões, acho que foi. 250 mil. Não lembro o que que foi. É bom salvar elas, mas você acumula mais nos seus pontos ainda. Eu me matei, eu acho. Sem querer. Vou ter uma granada de ursinho aí. Vou ter uma granada de ursinho aí. Vou pegar a granadeira de novo. Não posso deixar nem o zumbi tocar nela, senão ela vira zumbi. Esse jogo é muito engraçado. O garalhão tá aí pra quem quiser comprar, que é muito bom. É, eu morri, o cara me deu um tiro. Isso aqui é o lança-chamas, quer dizer. Logo eu farei um vídeo do Blatterfield Badcomper 2 Vietnã. Eu tenho essa DLC. Bom, galera, desculpa porque eu comentei, né? Mas esse jogo não tem como comentar. Esse jogo é perfeito. Gráfico muito bom. Pra mim, né? Tá aparecendo gráfico muito bom. E é de zumbi e é engraçado, né? Não é aquele zumbi que só mata, 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 mata. Tipo Left 4 Dead, primeira pessoa. É jogo divertido, que é pra terceira pessoa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais pra frente postarei vídeos. Fiquem aqui com Deus e visitem aí o blog. Beleza? Falou, galera. Fui. Falou, galera.